Vamos ter que cuidar bem deste país TV ACBT, o carisma, a alegria e descontração de Gugu Liberato Viva a noite, hoje, nove e meia da noite Assista agora, Chapolin, TV ACI, a TV dos bons programas e dos bons homens A tela vai seguir mostrando, o fruto, a folha, o caldo e a raiz Será que a vida acaba encontrando, um jeito que faz a gente ser feliz Vamos ter que cuidar bem deste país Vamos ter que cuidar bem deste país Alô, criançada, os personagens das histórias em quadrinhos Todo domingo em sua casa Tio Patinhas, Huguinho, Zezinho, Luizinho, Patrícia, Capitão Boeing, Professor Fardal e muitos outros Animando sua tela Os Caçadores de Aventuras Neste domingo, às nove e meia da manhã Quem procura, acha que O que é isso? O que é isso?